Uma avenida de Ribeirão Preto tem o mesmo nome de uma cidade nordestina, mas a semelhança não para por aí. Há diferença entre elas, na verdade, né, que você vai ver que o negócio é enorme. Bom, o Guilherme Campos vai explicar melhor os detalhes. Guilherme, que história é essa e que avenida é essa? Balança. Nós estamos em uma avenida de Ribeirão Preto que tem o nome da capital de Pernambuco, Recife. A cidade é muito bonita, tem muitas praias, é um lugar que todo mundo quer conhecer, ó, não é? Aqui tem areia, olha só, mas não é areia da praia. Aqui tem água, mas não é água do mar e também não é um lugar bom para conhecer. Quer saber o que tem aqui? Dá uma olhada. É um vazamento de esgoto que já dura duas semanas. Quem não curte isso de jeito nenhum é a Thaís, que mora em frente a esse vazamento de esgoto. Ô Thaís, não é fácil morar em frente a esse vazamento, né? Não é fácil morar. Está muito difícil morar aqui. Não consigo ficar nem dentro da minha casa. O cheiro tem super... O mau cheiro muito forte. Muito forte. Você já entrou em contato com o Daerp? Já entrei em contato com o Daerp. Eles falaram que vai colocar como prioridade, porque eu tenho duas crianças pequenas, mas até agora nada. A gente está vendo aqui, ó. Ele está no colo, quer pegar o microfone de tudo quanto é jeito. E aí é mais complicado ainda, né? Porque aí você tem duas crianças e aí esse mau cheiro é terrível. Sim, esse mau cheiro é muito ruim. O Daerp até informou que ia colocar isso aqui como prioridade, porque você tem dois filhos, mas não foi o que aconteceu. Isso, não foi o que aconteceu. Eu não sei, acho que eles vão fazer isso depois da eleição. Já está assim há duas semanas? Já está assim há duas semanas. Mas sempre esse esgoto entope aqui? Sempre, sempre. Toda vez que chove, entope. Choveu muito, entope. Ou seja, era preciso fazer algo aqui para consertar esse problema de vez. Mas como isso não acontece, é preciso desentupir aqui esse esgoto. Pelo menos desentupir, porque eu não aguento mais ficar aqui. Então agora a gente vai entrar em contato com o Daerp. Faz duas semanas que tem esse vazamento de esgoto aqui na Avenida Recife, em frente ao número 242. Para o pessoal do Daerp não se perder de jeito nenhum. Avenida Recife, Jardim Aeroporto, número 242. Está bem diferente da capital de Pernambuco aqui, viu? Não tem nada igual. Eu volto com você, Tiago. É, esse Recife ninguém quer conhecer, viu, Guilherme Campos? Pelo contrário, quer que resolva o problema aí na rua, na avenida, que a situação está complicada nos dois trechos aí, né? Bom, a Secretaria de Infraestrutura de Ribeirão Preto já foi acionada, vai providenciar o desentupimento da boca de louco. Eles não mandaram data, Renata Modesto, porque sem data não adianta nada, né? Vai fazer para quando? Depois da eleição, como disse a moradora aí, é um absurdo, tá? Gente, só para fechar, essa é aquela semana a cada quatro anos que os caras estão aqui, ó. Na palma da nossa mão, tá? Um político caiado, ó. Você que vai votar? Esperto, tá? Escolha um político e depois você possa ir lá na casa dele e reclamar. Vereador, candidato prefeito, tá? Escolha certo. Se puder votar, vai votar e cobre o cara. Essa semana eles estão aqui, ó. Depois eles viram jogo, infelizmente, né? Aí deita e volta.